Tá, eu vou abrir naquele 2x1. Quê? Caiu por inatividade. Perdi 300 pontos. Eu perdi ponto por inatividade. É. Mais uma perda aí, graças ao Last Oasis. É o negocinho do vovô. Você é o negocinho do vovô. Eu fiquei mó triste que minha conta caiu por. Inatividade. Inatividade. Ah, vou de chaco, né, velho? De lecinha eu perco. Caraca aí, por inatividade. Vocês têm noção? Que um triste é isso? Tava quase com um carro de PDL. Pô, se esse Draven ficar forte azedou, hein, mano? Time dos caras. Fazer o ranking de OutChallenger em menos de um mês aí, pô. KKK. Ah, isso aí é fácil, porra. O foda é fazer o ranking de OutChallenger em um mês e se divertir. Se divertir mais do que passar raiva. Aí é foda. Aí não tem como. O Draven já chutou já. Caralho, Legolas. Draven tá esmurfando. Oh, dude. Ô, louco. Guerra de beat. Orra, vai deixar? Eita. Tá igual. Caralho, mano. O cara deu flash. Ainda libero. Aí, trollei. Mata o Draven, porra. Trollei. Quero ver quem vai ganhar essa guerra de beat aí. Prime. Eu de Nunu. Só para manter a liderança e ajudar no Pimp Johnson. Boa noite, pessoal. Valeu pelo 68 beats. Piri, piri. Porra, não. No. The damage. Oh, meu Deus. Ganhei. Eita. Talvez. 300 bitola. Eita. Ainda mais. Dole uma, dole duas. Dole três. No. É demon goal. Oh. The agatatou. Ganhou, não. Eita. Tomou 301. Caralho, tomou 301, viado. Força, supera. Caralho, quem entola, velho? Essa daí ninguém supera. Essa daí não tem como. Ih, solado. Superado, meu parceiro. Tchau. 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 Lúcio Amid, PogChimp Pelo de cotovelo, valeu pelo resub É nóis dois meses, irmão Vamo junto Que isso, velho Que porra é essa, rapaziada? Muito obrigado pelos beats, mano Cês são... Caralho Caralho, fiado Caralho, feriadão tá como? Safe Ah, que mentira Que azar, velho Caralho, mais um drag e eles pegam a alma Eu queria muito ganhar esse game Pena que querer e conseguir são duas coisas distantes Ó, nossa, o Lucien, velho É menoso, velho Não, 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 não Quebrou a cara aí, Nuno Qual é a idade? Mano, lá na quarentena tá pior que do que nas férias, velho Perder pra uma agenda top de mobility é rajada, hein, velho Ai, desgraça Líder de novo Pimpy, o que você ganha com esses beats? É, dinheiro É como se fosse uma doação Tô aqui em beat Muito obrigado pelos beats aí, meu parceiro Eita, sumiu Valeu pelos beats Aí, desgraça Líder de novo Aleluzada É nóis, rapaziada Satisfação Eita Rapaz, não tem tsunami Eita, não tem mais Filho da psicopata, velho Mono, nonu, fedorento Opa Acho que ganhei Fiquei pobre, mas ganhei Tá ótimo Dá-lhe, Luan Insolado A Jana é top 1 BR3 do mundo Bacana O dia que eu ganhei do top 1 Jana BR Isso aí dá um título bom pro vídeo Aí agora eu faço uma cara de Tirar a foto pra thumb Agora o seu editor pegar o frame GG Não posso dar B agora Caralho, o Mofitão chegou puto, hein Valeu pelo sub aí, meu mano Eita Lu, Lu Ai, 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 ai Ai, ai Ai Nossa, Mofitão, Deus Nunca critiquei a sua build Ô, na moral O Malfitão O cara é brabo Well played, Lúcia Mereceu a vitória Jogou demais A prova de frustração Valeu pelo 100 bits, Riconha Tamo junto Uma chuva de pog, champ E biriricocu, Riconha Ai, rapaziada Lembrando aí que a temporada de subscribes Está aberta Então, venha já sem subscribe 200 anos sem ver o Pimp A única coisa que não mudou Foi a fome que ele passa Nossa, que comentário irônico Então significa que eu jogo bem Obrigado, irmão, pelo elogio Tamo junto Bom, eu caí por inatividade Mas o buff de PDL É real Dei subir ontem Tu errou meu nome, né Streamer Isago Acertei Rapaziada, valeu geral que está acompanhando Vou passar um ad aí Tamo junto, satisfação Quem é novo já deixa o follow Ativa a notification Pony Para quem está chegando agora Eu estava com quase um card de PDL Aí eu esqueci de jogar Perdi uns 300 PDL E estou recuperando, rapaziada O que eu ganho sem do seu subscriber Ícone, emotes Buff peneiro Buff no nariz Arruma uma namorada Um namorado Buff no TCC Imunidade ao coronavírus Não veade Cara Foi benefício Time frame Tchau 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 Obrigado.